Oi gente, aqui é a Nath da Artes e Tal e hoje eu vou gravar esse vídeo muito feliz pra vocês porque hoje são os itens da festa da minha princesa Bela no tema da Bela e a Fera, eu já postei pra vocês o convite e vocês amaram e eu espero que vocês gostem de cada detalhe que eu fiz desses itens que vão compor a mesa e vão ser usados também como lembrancinha para os convidados bora lá então, que hoje a festa é especial eu vou começar então com a Milky, que é a caixinha mais tradicional de todas é a caixinha que não pode faltar em festa nenhuma, gente olha a riqueza de detalhes dos elementos que compõem essa caixinha esse recorte aqui, tudo em volta da rosa, com a bola, com a bola, olha com a Bela segurando o ursinho que essa imagem da Bela, não sei se eu falei no convite, gente mas ela segurando o ursinho é muito representativo da minha Bela porque a Bela, ela não chama a Fera de Fera, ela chama a Fera de Urso e ela sempre fala que a Fera é o pai dela, ou seja, o pai dela é o urso então essa Belinha segurando o ursinho é muito representativo então eu achei o máximo, eu usei ela em todos os personalizados e aí aqui tem os personagens, olha, participando da arte a logo da Bela que eu fiz e usei em todos os personalizados olha aqui atrás que legal uma mensagem para os convidados deixa eu dar uma focada aqui uma mensagem para os convidados e a frase da música, gente Sentimentos são como uma canção que é a minha música preferida do filme e é também da Bela, porque ela ama cantar essa música é um barato e olha esse laço, que luxo com essa coroinha no meio meu Deus, é muito luxo é muito luxo, é muito fofa eu fiquei encantada com essa caixinha ai, olha o detalhe aqui dela é com uma, como é que eu posso dizer assim é tipo um visor só que ela, o elemento 3D ele fica para trás da caixa e não para dentro olha que legal tá vendo? olha o efeito bacana que fica e aí a Bela acaba por ficar, olha na altura aqui desse recorte mas ela é colada sobreposta também e faz um sombreado muito bonito muito lindo agora eu vou mostrar as outras caixinhas e são todas novas e exclusivas aqui para o portfólio então, eu vou apresentar uma a uma com bastante calma para vocês verem os detalhes de cada uma certo? eu vou começar por esse modelinho aqui que nós vamos colocar no nosso portfólio como sacolinha com visor tá? olha só que lindinha, gente ela vai vir sempre com esse visorzinho aqui transparente para que apareçam os docinhos dentro dela e aqui, olha vem acetato né? para o docinho não sair para fora todo recortado aqui na silhueta da personagem olha que lindo olha que riqueza, gente quanto detalhezinho todos os personalizados ornando e aqui um laço bafônico também olha que riqueza com essa mini flor vermelha também no laço dourado que ficou tudo, né? e aqui a nossa querida madame sandová sandová, o samovar nossa, eu sempre me confundo e dando uma completada assim, né? na personalização olha que lindo muito fofo, né? ah, eu quero mostrar também o que eu pus dentro de cada caixinha para vocês verem quantas coisas cabem olha, eu vou abrir a milk porque ela já está lacrada aqui em cima, tá? olha só o tantão de coisa que cabe nessa milk, gente vamos contar? ó um um chup-chup de doce de leite um de pilinque um pirulito de coração não é do pequenininho, viu? olha, é do grandinho um mentos mais três chup-chupes e um chicletinho esse daqui os docinhos que colocou foi a Giovanna minha filha mais velha ela se acabou eu falei de mas é para colocar na caixinha, tá? não é para colocar na boca e aí ela colocou aqui olha, uma por uma tá? a caixinha vocês já sabem, né? ela vai aberta você só fecha o fundo então é bem tranquilinha de fechar e o lacinho agora a gente já manda pronto, tá? é só vocês fecharem com a fitinha fininha que acompanha ele certo? e aí teve também essa caixinha nova que é um luxo gente olha que linda olha esses detalhes aqui que nossa é muito fofa essa caixa eu fiquei apaixonada ela também vai entrar para o nosso portfólio essa daqui é a sushi especial com alça olha que legal ela vem com alcinha fica tipo uma bolsinha olha que linda muito fofa e esse detalhe aqui atrás olha em dourado contornando a silhueta da Bela também ficou muito lindo, né? aqui atrás do lado dos personagens também olha que legal e aí eu coloquei um lacinho aqui esses lacinhos para quando tiver alguma festa também que acompanha o lacinho ele vai vir separadinho tá? ó eu vou descolar porque isso daqui vocês só vão fazer no final, né? vou descolar aqui, ó porque ele vai dar uma cortadinha mas ele vai sem o lacinho com a fitinha aqui atrás tá? e a caixinha para vocês colocarem o doce olha só vamos ver quanto doce coube aqui olha isso, gente olha isso tantão de doce aqui também olha um saquinho aqui cheio de confete e um monte de balinha aqui também tá? aí vocês vão fechar assim a alcinha e encaixar um lado e depois encaixar o outro aí vocês vão receber o lacinho assim já pronto com essa daqui até perdeu a cola mas depois eu passo uma colinha aqui que é meu mesmo, né? aí depois vocês vão pegar e colar o lacinho aqui assim quando tiver o lacinho ou quando tiver algum outro detalhe dependendo do tema tá? olha que lindo muito fofo e aí a gente teve aqui a nossa bolsinha olha que linda que luxo essa bolsinha gente olha só as pérolas aqui olha no fecho deixa eu dar uma focada aqui deixa eu ver se vai ó tá vendo? esse daqui esse risquinho é o fecho da bolsinha e aí eu coloquei várias pérolazinhas aqui uma mini flor aqui centralizada representando muito também o filme olha essa alcinha aqui toda trabalhada toda recortada vazada aqui que fofura e aí pra abrir aí a gente colocou um saquinho também olha só cheinho de doces um monte de balinha e também vários chupi-chupis tá? e aí pra fechar eu até falei pra dia diquinha tá? você vai colocar olha a unha aqui no fecho e vai encaixar aqui a pontinha que daí olha ele fecha direitinho tá bom? ficou cheio meu caramba essa sacolinha essa bolsinha né? mas é muito linda vai dar um tchan super legal na mesa depois vocês vão ter o vídeo da mesa e vocês vão ver muito legal bom aí a gente teve aqui também uma caixinha nova muito legal gente a gente já tem dois modelos de caixinhas que acomodam bis vocês já conhecem que é a porta bis duplo que é aquele que fica em pézinho e tem também a caixa de cinco bis retrátil que é onde você abre e o personagem anda junto com a abertura da caixa e agora a gente vai ter essa olha que linda ela é tão delicadinha gente olha ela vem aqui tipo numa basezinha que fica segurando ela e ela vai ficar em pézinho assim na mesa muito fofa e olha só tem uma abinha aqui de pux e aí você puxa e ó olha olha isso gente o bis vem junto né? o máximo aí aqui no caso você encaixa ela aqui de novo né? pra ela puxar o próximo bis tá? ó que legal nossa o máximo o máximo o máximo essa caixa muito legal ai deixa eu só ajeitar aqui os bis né? pronto encaixou aqui direitinho muito legal imagina na mesa olha que delicadinha olha aí eu coloquei gente é aquela mesma moldura que a gente usou no convite com papel dourado laminado olha que lindo com a diferença que aqui como não não ia ficar bom né? o logo dela eu coloquei o nome dela aqui olha na hashtag deixa eu dar uma focada ó aqui na hashtag tá vendo? olha a hashtag bela faz 3 na borda inteira pra ter o nome dela tá? olha que fofura ai eu amei essa caixinha amei 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 bom aí a gente aí eu fiz aqui uma sainha pra cupcake fiz do modelinho simples né? a gente tem do modelo 3D do modelinho simples eu fiz do modelinho simples porque os cupcakes que eu pedi eles são decoradinhos com pasta americana então achei que ia ficar muito em formação e não fiz o topper também não justamente porque é decorado tá? mas olha que lindo e os nossos as nossas sainhas de cupcakes eles são impressos também internamente tá? olha que lindo muito fofo né? bom aí a gente teve aqui ah não deixa eu mostrar antes o menu que depois eu vou começar pra parte de lembrancinhas tá? olha só que luxo esse menu gente olha que lindo esse lacinho aqui duplo com essa moldura aqui todo em papel é laminado dourado ó esse papel tem um brilho gente você se enxerga ele é muito lindo muito lindo aí os detalhezinhos aqui de pera não tem um menu mais carinhoso com o convidado olha só quanto detalhe coisa mais linda e aí ele fica assim na mesa olha tá? ele tem três partes aí aqui olha só vem o cardápio né? com todos os ahm o que vai ser servido na festa aí aqui tem um elemento 3D outro elemento 3D olha que lindo o Lumiere esse Lumiere é muito fofo né? olha que fofura muito lindo aí aqui atrás olha não é branco tá? vem com a cor da identidade da festa também e eu fiquei apaixonada por esse menu a minha mãe viu o menu ela falou assim vai poder levar o menu embora? aquelas coisas né? de pessoas de mais idade já acho que pode levar tudo que tá na mesa mas nesse caso com certeza pode levar imagina guardar de recordação que lindo muito fofo bom antes das lembrancinhas gente eu vou mostrar pra vocês a letra 3D tá? que eu fiz pra colocar na mesa também que ficou uma graça vamos lá deixa eu abrir alas pra ela olha aqui olha gente eu vou apresentar a letra a letra pra vocês tá? essa daqui eu coloquei uma rosa dentro e coloquei um acetato na frente pra simbolizar como se fosse a rosa dentro da cúpula mesmo e aqui várias pedras assim simbolizando a elegância daquela cúpula sabe? e aí aqui algumas mini rosas olha só que lindo eu usei bastante esse papel aqui no fundo gente que ele simboliza como se fosse uma escrita antiga em livros por isso que eu usei ele bastante que eu achei que combina muito que eu gosto muito do elemento leitura do livro porque como ela é uma jovem à frente da época dela justamente porque ela lê muito ela é inteligente ela se informa né? então eu acho que tem que ter além da rosa eu acho que os livros eles fazem muito parte assim do filme sabe? e a hora que a Bela a fera conquista a Bela também é quando ele leva ele na biblioteca dela a gente sou muito fanática pelo filme desculpa mas é a hora que ele leva ela na biblioteca dele né? e mostra aquele monte de livros e fala a biblioteca é sua então é muito importante esse elemento também tá? e olha só que lindo o nosso querido bule e a nossa xicarazinha com as pedrinhas aqui pra decorar olha esse vazadinho aqui de coração todo o fundo tá? a gente fez aqui olha no papel dourado perolizado olha que lindo e aqui as duas letras L eu quis fazer iguais tá? olha só que lindas cheio de pedrinhas vermelhas com um lacinho bem bonito bem lindo pra complementar e aí a última a gente colocou a personagem bem grandinha e aqui também tem vazado de coração olha que linda e aqui olha as mini rosas um pouquinho de pérola ficou uma graça né? na mesa vai ficar tão linda a decoração tenho certeza que vai ficar linda que é um amigaço meu que faz dá mais que bom decorar gente é incrível as decorações dele eu tô super ansiosa eu tô gravando esse vídeo é no domingo dia 9 de manhã e a festa vai ser no domingo dia 9 no final da tarde vai começar às 7 horas a festa e eu tô super ansiosa super ansiosa agora eu vou mostrar as lembrancinhas tá? vou começar pela lembrancinha dos adultos deixa eu colocar elas aqui olha só bom primeiro que ano passado eu fiz lembrancinha só pras crianças né? e aí deu maior briga entre os adultos lógico que eles levaram as caixinhas da mesa mas eles queriam a lembrancinha das crianças mesmo que eu achei que era bem focada pra criança que foi uma necessaire decorada com a Peppa no jardim que foi o tema da festa do ano passado e aí os adultos queriam o que queriam mas nunca que eu imaginei que eles iam querer uma necessaire da Peppa sabe? mas enfim aí eu falei não, ano que vem eu vou fazer uma lembrancinha pros adultos tá? e essa daqui é a lembrancinha que eu é uma das que eu fiz pros adultos tá? que é uma caixinha benda que também é um modelo novo aqui do nosso portfólio e ela vou abrir tem uma aqui que já tá abertinha pra vocês peraí pra não desfazer o laço tá gente? ó e aí aqui dentro tem um mini pão de mel olha só que bonitinha e ela olha o tamanho é certinho tá? pro mini pão de mel olha que fofura ó tá? e aí essa é uma das lembrancinhas né? esse daqui já coloquei a tagzinha também olha muito obrigado pela presença tal e aí teve também eu vou dar pros adultos é esse bloquinho espero que não dê briga com as crianças né? então eu resolvi fazer esse bloquinho 3D que é sucesso já aqui no ateliê é... tem uma saída excelente é uma das opções que a gente mais faz pra dar de lembrancinha mas as mães escolhem pra adultos e pras crianças é que eu optei dar só pros adultos porque das crianças já tem bastante coisa e aí aqui um lapizinho é... pra acompanhar tá? todo personalizadinho deixa eu... deixa eu abrir vai depois eu faço outro lacinho se for o caso ó aí vem aqui o bloquinho esse bloquinho aqui ele é com folhinhas brancas mesmo tá? e ele vem com 50 folhas é... com um acabamento aqui em espiral aéreo e aqui o lápis também olha todo personalizado com o nome dela e nas cores também da festa muito bonitinho né? eu gostaria super de receber uma lembrancinha como essa eu faço assim entre os outros o que eu gostaria de ter sabe? então eu achei que ficou bem gostosinho bem legal essas duas opções acho que espero que esse ano não dê briga e aí pras crianças gente eu fiz esse kit que eu já coloquei o nome dele de... kit de versão porque tem tudo que a criança gosta né? então o kit de versão ele vai ter eu vou mostrar aqui pra vocês esse daqui já tá lacradinho tá? olha só vem assim ó já embaladinho vai ter no nosso portfólio tá? esse kit do jeitinho tá aqui a gente já tem dois outros kits de lembrancinha pra criança que é o kit colorir é... o kit artista e esse é o kit de versão tá? eu vou mostrar porque que ele chama kit de versão ele vem já embaladinho com essa lapela em formato de sacolinha certo? olha aqui deixei um abertinho aqui pra vocês tá? vem olha um joguinho da memória olha que legal gente o joguinho ó todos os personagens aqui da festa são dez pares tá? pra criança adivinhar ele tem aqui olha não é branco atrás tem um impresso também certo? então vem esse joguinho da memória vem uma forminha de massinha nossa o vídeo tá ficando longo uma caixinha de giz olha a caixinha ela é toda personalizada com seis mini giz uma caixinha de massinha também toda personalizada olha que linda com seis massinhas um livrinho de colorir com desenhos diversos tá? ó eu costumo sempre colocar os cinco primeiros desenhos no tema e aí depois eu começo a dar uma diversificada tal pra desenhos mais unissex tá? ah e olha só o detalhe todas as páginas aqui olha vem com o nome da aniversariante e aí aqui uma bolha de sabão também toda personalizadinha gente olha que luxo muito fofa né? muito linda por isso que eu chamei de kit de diversão porque pelo menos a Bela ela gosta de fazer tudo isso ela gosta de pintar de brincar de massinha de jogo da memória de bolha de sabão então eu coloquei tudo isso esse daqui não vai vir no kit tá gente? eu só dei uma complementada porque sobrou e aí eu coloquei nas sacolinhas também certo? bom gente mas é isso deixa eu colocar aqui do ladinho foram esses os elementos que eu fiz pro aniversário da minha princesa e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu porque foi feito tudo com muito amor como sempre né? com muito amor pro terceiro aninho da minha filha e se vocês gostaram dê um joinha não esqueçam de curtir se inscrevam no nosso canal e acompanhem o próximo vídeo que vai ter da festa eba tá bom? um beijo da Nath gente e fiquem com Deus beijo da Nath beijo da Nath